Perfeito. Professor Renan, só para que ainda fique um pouco mais claro, há um tempo atrás se falava, União Estável se falava num prazo mínimo. Falava assim, ah não, tem que morar junto por tanto tempo, no mínimo não sei quantos anos, ou não sei o que, como essa situação é tratada hoje? Enfim, para aquele que talvez esteja nos assistindo, participando aqui, falou, opa, já entrei nessa, já estou e União Estável e não sabia. Ou o contrário, quero estar e achava que estava e não estou. Me dê uma ideia, por favor, disso daqui, para que a gente possa falar um pouco mais a respeito disso. Perfeito, professor Diogo. É verdade, esse critério existiu por muito tempo. Tempos atrás existia um critério temporal para a Constituição da União Estável. Hoje não mais existe esse critério temporal, professor Diogo e nossos amigos. Em verdade, hoje o requisito necessário é simplesmente, primeiro, relação de afeto. Segundo, relação de afeto duradoura e pública. Este é um outro requisito relevantíssimo para a Constituição da União Estável. Eu preciso que esta relação entre as pessoas seja uma relação de conhecimento em relação a toda a sociedade. E não, como se diz por aí, um mero relacionamento de namoro com o menor compromisso. Aqui, quando falamos de União Estável, falamos de compromisso, de dever de assistência, de dever de cuidado. Como distinguir, então, poderia ser a dúvida, o namoro da união estável? Muito simples. Em um namoro, em regra, não ser, por exemplo, vive junto. Em um namoro, nós, cada um vivemos em nossa casa, nos unimos em algum momento e aproveitamos e deleitamos a vida juntos, por exemplo. Outra distinção importante, no namoro, não há um compromisso econômico de uma parte com a outra. Isto não existe. É uma mera relação de mútua afinidade. Na União Estável, há. Na União Estável, cria-se uma dependência econômica, importante, por sinal. É um outro marco relevante. Na União Estável, esta convivência deve ser duradoura e pública e no namoro, não. O namoro pode ser as escondidas, o namoro pode ser sem qualquer publicidade e compromisso. Um outro ponto, ainda importante, para ressaltar. No namoro, não há um dever, claro, de fidelidade. O que na União Estável, por equiparar-se, em certa medida, ao casamento, como veremos depois, há este dever de respeitabilidade entre os conviventes. Pois é, já bom, já deu para ter uma ideia bem ilustrada aqui, de uma forma muito clara, o objetivo que o senhor Renan traz aqui, sendo a União Estável.